Bom dia meus queridos de São Luís, tudo bom com vocês? Então, eu chamo Gabriel e hoje vou explicar para vocês um pouco sobre a Old Bigwell 7.4 2021, dando continuidade ao nosso unboxing que nós fizemos lá no nosso Instagram, que está aqui na legenda do vídeo, nosso IG e nosso site também. Vou explicar para vocês um pouquinho sobre ela, suas curiosidades, suas componentes diferentes e espero que gostem. Então iremos postar os vídeos toda segunda e quinta ao meio-dia. Estamos voltando e passando muito tempo estudando novas formas de, sabe, prestar para você nossos produtos e o porquê de comprar a nossa Helio Pest. Nós temos uma loja de três andares, localizada em São Luís do Maranhão. Então, caso queira conhecer, nosso Instagram vai também bater alguns vídeos de apresentação, mas só que hoje é um quadro de análise de bicicleta, tá bom? Então, solta a vinheta e espero que goste do vídeo. E aí Tchau, tchau. Boa tarde, meus clientes. São Luiz, tudo bom com vocês? Nós acabamos de receber mais uma bicicleta da Ojo e como vocês podem ver, ela está lacrada. Irei abrir para vocês a Ojo e mostrar para vocês qual é a bicicleta. Bom, galera, já que está aqui aberto, possivelmente seja uma Ojo Bidwell, 2021. Acabaram de chegar aqui em nossas lojas de unidade de Deus, em breve, chega a gente dessa semana, ela já estará disponível. Vamos ver o que é a Bidwell. E aí, galera, olha aí, Ojo Bidwell 7.4, 2021. Um box aqui rápido para vocês, para matar a curiosidade e a saudade de uma Bidwell top de linha aqui em nossas lojas. Vou já tirar da caixa para mostrar para vocês o detalhe. Tá, pessoal, essa aqui é um review rápido, não vou dar mais spoiler para vocês. Essa é a Ojo Bidwell 7.4, como vocês podem ver. Preto fosso com amarelo. Modelo 2021. Com um Shimano SL-5 de 12 velocidades. Vocês podem ver aqui. Comandar essa catraca maravilhosamente linda. Sistema Boost. Modelo 2021. Da Ojo. Peste ponto 4. Nossa amiga Daniela vai dizer para a gente que ela vai ficar pronta. Ela vai ficar pronta, Daniela. Amanhã à tarde você já pode passar aqui para conferir essa belezura. Só aqui na Limpesta do João de Deus. Venha pegar a sua. Viu, galera, com essa chamada não tem como não perder essa bicicleta, né? Então amanhã já estará disponível. Nossa querida Daniela prometeu, então... Ela vai ter que cumprir. Valeu, galera. Até o próximo vídeo. Ela vai estar já montada e pronta para venda para vocês, tá bom? Fiquem... Vamos lá. Então, galera. Vamos começar pelo quadro. É um quadro com sistema Boost. Ou seja, a traseira do quadro é mais largo e a frente mais fina. Vamos imaginar que seja uma ponta. Ou seja, onde o nítio da bicicleta é mais fino e a traseira mais larga. Dando a entender que seja tipo uma ponta de uma flecha. Está aqui para vocês por quê. A performance do quadro dá uma aerodinâmica melhor. Onde você vai ter um desempenho até melhor. Seja em descida e seja em terreno plano. Você vai ter uma aerodinâmica bem melhor. E os componentes que compõem a bicicleta são os guidão ITM e canote ITM. Então, ou seja, é um conjunto que até agora dá uma performance bem melhor para o ciclista. Seja competição ou não apenas o passeio. Os curvos dianteiro e o traseiro. DT Swiss é a melhor linha de curvo que temos no mercado. É a melhor marca também. E eixo passante. Possui também garfo, monitor, linha machete. Melhor linha da monitor que você vai encontrar apenas na OJ. E de qualidade também a perna na OJ. Você vai ter uma performance bem diferenciada. E uma qualidade de conforto na aderência em subida ou descida do garfo na bicicleta. Temos também, vocês podem ver aqui. Possui grava no guidão. Dando conforto ou até aderência melhor ao sol. Luvas bem confortáveis. E passadores. Alavanca. Shimano. SLX com freios e grau. Pronto galera. Sendo aqui um pouquinho. Iremos para o movimento. A bicicleta. Possui coroa única. Com pé de vela. Shimano SLX. E já possui também pedais. Como está aqui. Movimento Halotec. Temos também movimento aqui na nossa loja. Caso você queira ter pé de reposição. Não se preocupe. Nós também temos. Olha o movimento da Token. Você pode escolher a cor. e modelo que você quer. Quadro com design italiano. Vocês podem ver também. Como o quadro possui um grafismo bem diferente. Check-ups para vocês verem. E não é adesivo. É pintura mesmo grafitada. Detalhe. Da Olie 7.4. Bicicleta bem charmosa. Chama bastante a atenção. Até pelo acomodar. Como destaca a pintura deles. Então a cada hora. Você já viu. Ou até a HDS. Hike Esport. A Catura. Estou falando dos modelos do motobike. Você já viu galera. Possui um design próprio da sua linha. Um pouco aqui. Vamos mostrar para vocês. Essa belezinha aqui. Que é o que? Catraco. De 12 velocidades. Vamos ver aqui. Com passador. Shimano SLX. E com eixo passante. Então galera. E. Curvos. Com. DT. Suíço. Galera. Vamos mostrar um negócio aqui para vocês. Eu não sei se eu vou. Espera aí. Não consegui mostrar para vocês duas coisas. O primeiro. É. A qualidade da rotação. Que você tem. O silêncio. E a maciez. Que a bicicleta possui. Foi desenvolvida apenas para as bicicletas da Osh. Você vai ver. Um pouco. O silêncio faz. Quando você está fazendo a rotação. Quando você deixou o cubo solto. Ele dá essa sinfonia de Beethoven. Que todo ciclista ama. Presta atenção. Então galera. Essa é uma. Visualidade que o cubo faz. É o cubo de rolamento. DT30. Suíço. Então. É um vídeo. Que está sendo especialmente para vocês. Eu vou mostrar também para o pessoal. É. A questão do passador. A Shimano SLX desenvolveu. Uma forma de passar. Mas. Apenas com um clique. Você sobe duas. Caracas. Aqui para vocês. Um clique. Três. Um clique. Então galera. Mas quem você quer. Espera aí. Então galera. Essa é a linha. Hoje. Big Well. 7.4. 2021. Aqui na Ilho Pass. São Luís do Maranhão. Então. Se você quiser adquirir. Temos. Nosso site já está ativo de novo. Então. Se você quiser optar. Comprar em outro. Se você seja de outra cidade. Procure nosso site. Estarei disponível lá em breve. E. Siga a gente nas redes sociais. Tá bom? Seja autêntico. Pedale na Hélio. E juntsão no pedaço. Valeu galera. Tchau. 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 Tchau.